A Universidade Federal do Oeste da Bahia tem a honra de recebê-los para a conferência de abertura da Jornada Científica do Oeste Baiano 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil A jornada é vinculada à 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia com o tema do Bicentenário da Independência 200 Anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil Além da conferência a ser realizada em instantes amanhã teremos palestras, cineclube e rodas de conversas realizadas de modo remoto no canal do YouTube e salas virtuais e na quinta-feira, além de palestras, teremos momentos de visitação ao FOB Acesse a programação completa no site Para iniciarmos, solicitamos que gentilmente coloquem os seus celulares no modo silencioso Para dar início à solenidade, convidamos para compor a mesa de honra o magnífico reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia professor Dr. Jax Antônio de Miranda A coordenadora-geral da Jornada Científica do Oeste Baiano professora doutora Maiara Soares de Mello O professor mestre Fabrício Santos Moreira representando os docentes que participam da organização da jornada Gostaríamos de registrar a presença do professor Dr. Valdeilson Souza Braga que é diretor do Centro das Ciências Exatas e das Tecnologias da UFOB do vice-reitor da UFOB, professor Dr. Antônio Oliveira de Souza vários, diversos professores aqui que prestigiam esse evento e discentes e convidados sejam todos bem-vindos convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Oeste da Bahia professor Dr. Jax Antônio de Miranda para fazer a abertura desta sessão Boa tarde a todas e todos os colegas eu quero aqui inicialmente fazer uma saudação a todos aqueles que dispuseram a estar hoje nesse evento nessa cerimônia de abertura quero aqui parabenizar a comissão então professora Maiara, professor Fabrício em nome deles cumprimento a todos que estão envolvidos quero também aqui fazer um registro me perdoem se eu for falho mas quero saudar aqui o professor Pablo vice-diretor do Centro das Humanidades o professor Valdeilson, diretor do C7 cumprimentar aqui o professor Antônio companheiro da vice-reitoria os demais colegas professores, técnicos, estudantes faço também aqui uma saudação, agradecimento Sara e Juliana aqui como nossas intérpretes obrigado pela colaboração nós vamos aqui para a nossa 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e independentemente das temáticas que são levantadas sempre as nossas instituições de ensino, de pesquisa e extensão elas têm obviamente a habilidade de trabalhar diretamente com temas que são caros a esses espaços e mais ainda em alguns momentos nós somos convidados a repensar um pouco as nossas próprias posições e as situações às quais nós somos inseridos enquanto sujeitos históricos nós somos responsáveis pelas construções dessas histórias e a história da ciência, tecnologia e da inovação no Brasil não é uma história tão fácil ela é construída com bastante sacrifícios assim como é a construção do nosso próprio país e obviamente tantas instituições de ensino, pesquisa elas sempre são locais bastante atacados até porque há sempre movimentos que atacam a intelectualidade, atacam a ciência como um contraponto na nossa construção civilizatória e a nós cabe justamente a posição de resistência eu acho que hoje celebrar mais uma jornada aqui no Oeste da Bahia é demarcar um espaço que a universidade não pode abrir mão é um espaço necessário de responsabilidade de comprometimento com o povo dessa região e sobretudo com aqueles que acreditam na construção de um projeto de nação e não se constrói nação inclusiva nação soberana sem educação sem ciência e tecnologia mas nós continuaremos sendo sempre dependentes e a nossa história não é recente não é uma história tão breve então espero que aqui a gente tenha uma tarde bastante profícua e uma semana também bastante reflexiva sobre o nosso papel nessa construção da cidadania a cidadania do nosso país a nossa própria formação e para aqueles que ainda não se entregaram no embrutecimento é uma oportunidade de fato de a gente fazer uma reflexão muito forte e fecho aqui a minha saudação fazendo um agradecimento muito especial ao professor Olival que veio aqui hoje nos ofertar um pouco da sua experiência e da sua longa trajetória construindo de fato inclusive dando contribuições muito fortes o nosso estado e o nosso país o professor Olival conhece a nossa instituição desde o início enquanto Universidade Federal da Bahia enquanto um campus da Federal da Bahia e vocês não imaginam as contribuições que o professor deu até para poder dar o suporte para a nossa o nosso parque inclusive aqui científico também na nossa universidade então é um agradecimento muito especial e o professor Olival que seja bem recebido aqui e tenho certeza que as contribuições que o senhor apresentará serão muito válidas para o nosso crescimento também pessoal e institucional obrigado e um bom evento a todas e todos ouviremos agora a coordenadora geral da jornada científica do oeste baiano professora doutora Mayara Soares de Mello Oi boa tarde a todos e todas gostaria de saudar meus colegas que estão aqui na mesa os demais professores estudantes e comunidade em geral é uma alegria muito grande estar coordenando essa jornada não foi tarefa fácil é um trabalho muito árduo mas eu tive parceiros que estão aqui hoje e a gente conseguiu começar com o pé direito com a presença do professor Olival que foi tão solícito e é uma honra muito grande recebê-lo aqui hoje queria registrar também a alegria que é ver esse auditório cheio depois de tantos e tantos eventos remotos que a gente teve que desenvolver por conta da necessidade de distanciamento social devido a covid-19 então foram momentos muito difíceis e ver um auditório novamente tomado é maravilhoso então eu me sinto verdadeiramente feliz na tarde de hoje e para além disso a gente está vivendo momentos de muita luta em prol da ciência e tecnologia na verdade a gente sempre viveu e agora mais do que nunca nós estamos aí lutando para a manutenção do orçamento do investimento de condições para manutenção de vocês na universidade e essa semana é o momento de a gente refletir sobre essas pautas que são tão caras e históricas de luta em prol da ciência e tecnologia entendendo-a como uma construção humana opa entendendo-a como uma construção humana social histórica e não relacionada conosco e com a realidade em que vivemos então eu queria agradecer a presença de todos desejar uma ótima semana e espero que vocês participem das diversas atividades que serão desenvolvidas aí nossa programação se encontra no site da UFOB ou também no nosso Instagram arroba snct underline UFOB lá vocês vão ter acesso à inscrição como um todo e por fim também eu gostaria de fazer o registro também dos agradecimentos às empresas parceiras que nos ajudaram a realizar a aquisição de alimentos também para viabilizar a vinda dos estudantes da educação básica visto que o edital do CNPq tem suas normas não permitindo a compra de alimentos então gostaria de registrar aí o agradecimento a essas empresas parceiras ao final da palestra eu vou colocar aqui no né Diana a gente pode colocar no final aqui pensei nisso agora então agradeço e desejo um ótimo evento a todos e todas convidamos o professor Fabrício Santos Moreira representando os docentes que participam da organização da jornada para seu pronunciamento Olá boa tarde alô tá precisando pronto é olá boa tarde né é agradecer o convite né para participar e compor aqui a mesa agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje realmente como Maira disse é fantástico é gratificante a gente poder voltar a isso e a minha fala vai ser um pouco curta e eu vou como de costume né tentar dialogar com outras áreas além da minha área de formação mas algo breve é eu pensando aqui nesse evento e pensando nas atividades que estão sendo envolvidas eu me lembrei um pouco do campo de estudo da história que em geral o peçário domina da história dos subalternos né que é você estudar os grupos que enfim por motivos diversos em diferentes contextos históricos eles ficaram à margem da construção da narrativa sobre o que é o processo histórico em si e aí porque que eu me lembrei especificamente disso né na história da ciência a gente também tem isso né quem conta qual é a história da ciência no Brasil quem são os sujeitos que estão construindo essa narrativa sobre o que é a história e é claro a ciência não se resume à universidade mas é a instituição mais relevante no campo científico e particularmente isso me deixou muito feliz ao lembrar dessa discussão e ao ver esse auditório aqui cheio e aí vou falar brevemente né de um dos projetos que compõem a semana aqui nacional da ciência e tecnologia que é o projeto de extensão conheça o FOB que tem como objetivo apresentar a nossa universidade e a sociedade e eu quero aqui particularmente agradecer sempre aos estudantes da categoria de CENTE né não só os docentes aos técnicos mas principalmente a categoria de CENTE que foi um pouco isso quem propôs o projeto não fui eu eu sempre deixo isso claro em todos os momentos né quem propôs o projeto foram estudantes egressos da região que ingressaram no curso de administração em 2018 e no final do primeiro semestre terminaram as aulas terminaram as provas todo mundo pensando em férias né e esse grupo de estudantes virou Fabrício no meu bairro alô no meu bairro na minha escola do lugar de onde eu vim a maioria das pessoas não sabem o que é universidade não conhecem alguns viraram pra mim e disseram olha quando eu volto pra minha pra minha comunidade às vezes eu pareço um ET porque as pessoas ficam me fazendo perguntas sobre o que é universidade e a gente quer mudar esse processo a gente quer fazer alguma coisa em relação a isso eu digo ok vamos lá e aí enfim nasceu o projeto de extensão com esse alfob um pouco dessa linha né os grupos que foram historicamente subalternizados ao contar essa história agora também estão querendo contar a história do que é ciência no Brasil né a gente é só um grão de areia dentro desse processo muito amplo difícil longo e complexo mas a gente precisa reconhecer que ele está acontecendo acontecendo aqui acontecendo nesse auditório cheio acontecendo nos diversos projetos de pesquisa e extensão porque é uma coisa que a gente precisa lutar pra garantir que cada vez mais sejam estes grupos ditos subalternizados que só tornem os protagonistas da produção da difusão e da socialização da ciência no Brasil e aí dentro dessa programação da semana especificamente no conheça o fob a gente tem a previsão de hoje à noite recepcionar cerca de 80 estudantes da rede pública do EJA na educação de jovens e adultos hoje e amanhã e na quinta-feira juntando amanhã e tarde mais de 700 estudantes a gente ainda está com a programação aberta pro sábado de novembro não sabemos quanto vamos conseguir mobilizar mas estamos trabalhando firmemente pra trazer o máximo de pessoas possíveis e aí é pensando um pouco na história da ciência na história dos subalternizados e nessa ação que está sendo desenvolvida justamente pela proposição desses grupos que eu fico muito feliz com esse espaço com esse momento e aqui registrando o meu agradecimento coletivo a equipe do projeto que está organizando a semana nacional de tecnologia e os diversos projetos além do conheça o fob que estão envolvidos na execução dessa semana independente da categoria se é docente licente técnico terceirizado comunidade externa agradecer a esse movimento dos subalternizados buscando contar uma outra história da ciência no Brasil obrigado solicitamos aos ocupantes da mesa diretiva para que ocupem assentos na plateia para o início da conferência do convidado o convidado é o ilustre professor doutor olival freire júnior é mestre em ensino de física e doutor em história social pela universidade de são paulo é professor é professor associado da universidade federal da baía e pesquisador do cnpq na área de história da ciência tem uma longa carreira na história da ciência na pesquisa docência e divulgação científica sendo autor de mais de 70 artigos em periódicos especializados mais de 40 capítulos de livros e 4 livros entre eles teoria quântica estudos históricos em implicações culturais de 2011 foi coeditado com Oswaldo Pessoa Jr e Joan Liza Bromberg é vencedor também do Prêmio Jabuti foi um dos criadores e primeiro coordenador do programa de pós-graduação em ensino filosofia e história das ciências então para proferir a conferência de abertura temos a honra de convidar o professor doutor Olival Freira Jún de pós-graduação de pós-graduação e de pós-graduação Bom boa tarde eu queria inicialmente agradecer e saudar o magnífico reitor o professor Jacque Miranda queria agradecer o convite da professora Mayara do professor Tarsísio para mim é uma enorme honra participar da abertura dessa semana queria também agradecer a forma calorosa com que eu fui recebido aqui por colegas alguns que eu já conhecia de longas datas outros que eu conheci de ontem para hoje todos foram extremamente acolhedores correndo o risco de esquecer nomes mas eu queria me referir ao meu conterrâneo Valdeilson queria me referir a professora Luciana Luciana como pro-reitora da UFOB parte do período em que ela foi pro-reitora eu fui pro-reitor da UFB e nós tivemos uma parceria muito produtiva em diversas atividades que envolveram as duas universidades e que envolviam a política de pós-graduação na universidade queria também agradecer alguns dos colegas aqui ex-aluno Eduardo Ângelo Ediane e corro o risco de Alain corro o risco de esquecer nomes bom eu vou vocês devem ter visto que o título não bate exatamente com nem o título da semana da semana nacional e nem o título da semana específica aqui são nuances porque eu coloquei ciência na história do Brasil e não fiz referência explícita aos 200 anos isso não foi por acaso a gente vai ver aqui ao longo da minha apresentação que eu quero relativizar essa referência aos 200 anos e também mostrar que o problema da relação da ciência e da tecnologia com a independência é mais complicado do que uma mera referência comemorativa por mais importante que ela seja quero também dizer que eu vou falar com mais propriedade sobre a história da ciência no Brasil no século XX porque é o meu campo de estudo os colegas historiadores aqui sabem cada um tem seu campo de especialidade então a gente se sente mais à vontade naqueles terrenos que a gente pesquisa mas eu quero dar alguns pitacos sobre outros períodos pitacos alguns com mais fundamentos outros mais conjecturais então por isso que eu também não coloquei nem a referência aos 200 anos nem a referência ao século XX e deixei um título mais diversificado então nos pitacos iniciais antes de entrar na história da ciência no século XX eu quero começar com uma pequena provocação eu quero dizer que nós temos muito mal entendidos muitos mitos sobre a relação da ciência e da tecnologia com a história da ciência no Brasil e eu quero começar ilustrando com isso aqui é uma homenagem aos meus colegas de história que estudam religião religiões os que gostam de jesuítas gostam de maçônicos que não é exatamente religião tá certo e também uma homenagem aos meus colegas físicos que estão aqui presentes então a provocação é exatamente o seguinte olha o que está do lado esquerdo os físicos sabem exatamente que aquilo ali é a obra máxima da ciência moderna os princípios matemáticos da filosofia natural do Isaac Newton a obra fundadora da disciplina física e por mais de séculos considerada a obra paradigmática para as outras ciências mas num certo sentido muito do que foi feito na geologia na economia era digamos assim tinha uma certa inspiração de fazer nessas disciplinas o que o Newton tinha feito na mecânica não é à toa que a expressão mecanicismo ainda não se refere só ao Newton mas é uma expressão muito forte na filosofia da ciência a influência da obra do Newton transcende completamente o campo da física se você pega a constituição norte-americana na qual brasileira o sistema de governo no qual o sistema de governo brasileiro é inspirado essa ideia dos pesos e contrapesos por exemplo é claramente uma inspiração dos que fizeram a independência norte-americana inspirados na mecânica newtoniana bom no meio eu tenho uma obra de um jesuíta por isso que eu brinquei que é uma homenagem a aqueles que estudam religião estou falando de Valentim Estâncio e em princípio você diria nada tem a ver uma obra com a outra não tem como conectar negócio de jesuíta religião com ciência moderna entretanto se você for ler a obra do Newton tem um momento lá que aparece a referência Brasil não aparece a referência a barreiras eu sei que barreiras tem toda essa importância mas tem a referência a Salvador da Bahia é o Newton quando ele precisava fazer referências a dados de cometas que era uma coisa muito importante para os cálculos que o Newton estava falando ele começa a descrever fulano de tal observou um cometa em tal posição tal dia tal hora e ele diz em Salvador da Bahia Valentim Estâncio em tanto dos tantos de 1600 e tanto observou um cometa tal dia e tal hora então veja se eu viesse aqui falar para vocês de atividade dos jesuítas no plano da oratória mesmo no plano da antropologia na relação com os indígenas eu estaria falando de alguma coisa que certamente vocês tem alguma familiaridade mas eu estou falando aqui de uma atividade matemática e astronômica de um padre jesuíta na Bahia no colégio de Jesus ali no terreiro de Jesus no início do século XVII na transição ali do século XVII colégio esse que não mais existe não mais existe primeiro porque os jesuítas foram expulsos mas os restos arqueológicos foram expulsos do império português em 1750 mas os restos arqueológicos estão lá presentes nas fundações da faculdade de medicina da Bahia quem visitar a faculdade de medicina e visitar o subsolo onde funciona o museu de arqueologia e etnologia vai ver que as construções ali são basicamente os fundamentos do que era o antigo colégio de Jesus e quem visitar a catedral ali à esquerda a catedral era a capela do colégio de Jesus a catedral de Salvador era outra a sé que não existe mais então a presença portanto de um padre jesuíta fazendo matemática ciência naquele período desorganiza um pouco certa ideia que a gente possa ter do período colonial como um período de atraso cultural esse é que é o mito que eu queria criticar a ideia de atraso é coisa de português isso é muito difundido no Brasil até pelos conflitos que nós tivemos na independência a gente guarda uma onda de preconceito contra os portugueses não é à toa de que hoje caiu de moda mas durante muito tempo piadas de mau gosto envolviam piadas de português então veja certamente tem alguma coisa mais complicada às vezes digamos assim a incompreensão vem de maneira sofisticada às vezes você vê as pessoas dizem assim ah mas o problema é que a gente não tinha universidade no período colonial certamente era um problema ter não termos tido universidade no período colonial é verdade de que algumas colônias espanholas tinham universidade o Peru tinha universidade mas a atividade dos jesuítas aqui não ficava atrás de uma atividade própria de uma universidade e o outro mito é que as universidades nem sempre foram lugares de desenvolvimento e da originalidade em termos de ciência e tecnologia a ideia da universidade como centro de pesquisa é uma ideia relativamente nova isso vem do século XIX é chamada universidade alemã universidade rambultiana não por acaso a revolução francesa os revolucionários franceses mandaram fechar a universidade francesa fecharam as universidades e criaram as chamadas grandes escolas que hoje depois as universidades foram reabertas então era isso que eu queria dizer mas eu coloquei essa imagem primeiro porque eu gosto muito dessa imagem segundo porque eu queria também fazer dois comentários uma propaganda e um comentário crítico a propaganda é que se você olhar o livro ali da direita ele foi editado ele foi traduzido e editado a uma edição crítica feita por um grande historiador da ciência e um historiador do Brasil que é o professor Carlos Zilli Kamenietz professor da Federal do Rio de Janeiro foi publicado esse ano 2022 e o fundo em azul é o mesmo é a mesma imagem que está no livro na edição original que aliás eu recomendo fortemente o livro como propaganda o livro tem uma qualidade literária imensa é um diálogo entre três pessoas sobre uma viagem imaginária para além da da lua uma viagem ao espaço o que em si já é uma coisa muito interessante porque você imagine é verdade que os jesuítas não apoiavam o sistema heliocêntrico mas veja que eles já não eram mais tão aristotélicos porque do ponto de vista do aristotelismo não dava para chegar nem na lua porque a lua era o mundo supralunar era de outra natureza você vivia no mundo dos quatro elementos terra, água, fogo e ar então esse livro recentemente publicado a imagem de fundo é nada mais e eu gosto muito dessa imagem porque ela é a imagem que é símbolo do nosso programa de ensino filosofia e história da ciência na UFBA mas além disso é claro que nessa época não tinha negócio de direito autorais de foto e nem era foto isso é um desenho está certo mas qualquer um que já frequentou o arquivo público do estado da Bahia se olhar direito vai ver que aquilo ali é o arquivo da Baixa de Quintas porque ali a Baixa de Quintas é exatamente porque era a Quinta dos Jesuítas onde hoje é o arquivo era a Quinta dos Jesuítas dentre os jesuítas mais importantes que viveram ali não foi nem o Valentim Estâncio foi nada mais nada menos do que o padre Antônio Vieira quando você entra no prédio você vê lá uma escultura em relação é uma homenagem ao padre Antônio Vieira e é esse prédio que foi a leilão agora quer dizer a Bahia está se desfazendo de um prédio com riscos de perdas documentárias na transição mas independente das perdas documentárias nós corremos o risco de uma destinação não pública a esse patrimônio da história e da história da ciência e da tecnologia no Brasil e ali certamente é onde o Valentim Estâncio que é o personagem que me interessa aqui trabalhou vocês podem notar quando a gente criou o programa tinha um rapaz de São Paulo Oswaldo Pessoa que dizia exatamente isso não ele está fazendo que afuner a musa está fazendo que afuner na cabeça da pessoa que está ali deitada tudo bem mas note também que a pessoa está com o globo e com o compasso nas mãos ou seja objeto de estudo dos matemáticos pois bem feita essa provocação inicial eu passo para uma segunda eu sei que é texto mas eu quero dizer para vocês o seguinte eu acho que isso aí estou me referindo a um manifesto lançado recentemente pelo Gilberto Gil vocês encontram isso facilmente na internet a íntegra do manifesto lançado por ocasião dos 80 anos do Gil e eu acho um manifesto histórico por várias razões acho que é um manifesto em algumas das minhas aulas ele virou leitura obrigatória mas o que eu quero chamar a atenção aqui é o que o Gil nos diz sobre a história da ciência e da tecnologia no Brasil então olha eu vou ler aqui dois dos parágrafos para chamar a atenção de vocês a ciência para o futuro exige esse tipo de encontro de energia disruptiva ele tinha acabado de falar do encontro disruptivo entre diversas tradições musicais que deram o movimento musical da Tropicália liderado por ele por Caetano Veloso e ele continua dizendo a história da ciência no Brasil ultrapassa as fronteiras das disciplinas e das instituições aí tudo bem ultrapassar a fronteira das disciplinas é tudo que a gente fala hoje interdisciplinaridade e tal mas o que ele fala em seguida não é usual aos nossos ouvidos porque ele está falando que a história da ciência no Brasil se origina na etnociência dos povos indígenas passa pelas observações astronômicas dos jesuítas e se difunde entre médicos e boticários sangradores e curandeiros do Rio de Janeiro machadiano então o que o o o Gil está nos dizendo é o seguinte olha talvez o próprio conceito de história da ciência a palavra história da ciência precisa ser relativizada talvez o conceito de história do conhecimento porque ele está falando de que tem um conhecimento dos povos originários que não pode ser descartado hoje todo mundo que trabalha com biologia com produtos naturais sabe disso eu como não trabalho com isso e como sou meio glutão eu costumo dizer assim todo dia você comer um bom aipim agradeça o conhecimento dos povos indígenas brasileiros porque foram eles que antes da chegada de portugueses e antes da chegada dos africanos eles aprenderam a dominar essa planta absolutamente maravilhosa que é a mandioca está certo e por favor os que não são da Bahia não troquem o nome da planta está certo essa planta maravilhosa com a qual a gente faz o nosso beiju a nossa tapioca e tudo mais então é isso que o Gil está nos dizendo mostra o manifesto também que o Gil está absolutamente sintonizado com esse tipo de informação que não é tão trivial é informação que vem em seguida porque veja que ele diz exatamente isso passa pelas observações astronômicas dos jesuítas bom continua o Gil dizendo a ciência a imagem do Brasil é uma força em movimento que invade os mais diferentes corpos sociais e culturais misturando raças culturas e religiões sua institucionalização no século XX foi certamente desigual cerceada com idas e vindas mas ainda com mas ainda assim rebelde e brilhante e finalmente ele entra no terreno que mais me interessa na conversa de hoje é que ele diz isso de Oswaldo Cruz do SUS Denise da Silveira ao ingresso de Davi Copenau na Academia Brasileira de Ciência de César Lattes ao sequenciamento do genoma do coronavírus a ciência se desenvolveu no território nacional prosperou em centros de excelência e avançou a despeito de ataques e de sua desigualdade regional nós estamos conversando hoje aqui em uma universidade que tem o que? 10 anos de existência e não tinha universidade fruto das desigualdades aqui na região fruto das desigualdades regionais bom sigo adiante e aqui também eu falo de maneira muito rápida do período anterior ao século XX eu quero não falo de história do conhecimento porque já falei um pouco queria chamar a atenção de que a ideia do período colonial como um período de atraso pode ser criticada também por outros lados nenhum historiador do mundo vai dizer que os portugueses tinham atraso coloniais tinham atraso técnico quando foram os portugueses que fizeram as grandes navegações e a tecnologia envolvida por você sair de um barco lá de Portugal e chegar até aqui ou fazer a circundação da África era uma tecnologia das mais avançadas da época mas não era só a tecnologia da navegação envolvia também a tecnologia da construção naval aqui na Bahia na Ribeira no Rio de Janeiro onde hoje é a Ilha do Galeão a origem da palavra Galeão porque aquilo ali era um grande arsenal e que construiu a época o que era considerado a época o maior barco do mundo que tinha sido construído ali e segue já falei das atividades jesuítas a técnica envolvida na produção do açúcar e segue aqui finalmente eu tenho algo que realmente é um corte na nossa história então não é que o historiador queira passar o ferro e considerar tudo igual não a gente pode criticar digamos assim certas ênfases desnecessárias na periodização mas como historiador a gente tem que reconhecer momentos de transição qualitativa e o grande momento de transição qualitativa para essa história da ciência da tecnologia não foi em 1822 foi em 1808 quando a sede do império português se deslocou para o Brasil então toda a lista de instituições que foram criadas com a vinda da família real para o Brasil e com a instalação no Rio de Janeiro da sede do império mudou dramaticamente a situação no Brasil então as faculdades de medicina faculdades de engenharia museu nacional observatório nacional que na época não era nem museu nacional nem observatório nacional museu imperial observatório imperial dentre outras instituições muitas das quais ainda em funcionamento tudo isso configurou então uma atividade técnico-científica ao longo do século XIX que foi significativamente diferente daquilo que a gente tinha visto no período anterior quando o Brasil era uma colônia de Portugal e resta para a transição para o século XX que é o que eu quero me dedicar mais aqui discutir essa referência na república versus referência no desenvolvimento da cafeicultura o que eu quero dizer com isso é muito comum e meus colegas aqui de história sabem disso quer dizer o pior ensino de história está certo comparável ao pior ensino de física é aquele que fica ensinando datas e nomes de grandes personagens e não história de lutas e de povos sem discutir o significado dessas coisas então assim a proclamação da república é um problema em si para ser problematizado na história do Brasil mas nós herdamos uma certa uma certa visão de que tudo mudou da hora da noite para o dia com a proclamação da república deixamos de ser uma nação escravista e passamos a ser uma nação desenvolvida com a proclamação da república nada mais longe da verdade do que isso primeiro não quero me estender aqui digamos assim nessa discussão mas quero chamar a atenção de que um verdadeiro corte e quero chamar a atenção disso aqui porque tem conexão com o que eu quero conversar sobre o século XX o verdadeiro corte de uma intensificação nas atividades científicas e tecnológicas no Brasil vem nessa pode ser ilustrado nessa citação feita pela Maria Maria Dantes e colegas elas estão voando de 1870 aqui o crucial não é ser 1870 1865 1875 o que é crucial aqui é o que ela nos afirma ou seja há uma aceleração em termos de atividades científicas dessa década para frente agora a que que teve associada essa aceleração de atividade científica isso aí o crescimento econômico significativo devido a produção e exportação do café esse aqui é o que é o pano de fundo para o que vem o trabalho do Oswaldo Cruz o trabalho do Carlos Chagas Instituto Butantan Instituto Biológico Estrada de Ferro e tudo mais porque a produção ou exportação do café passou a exigir melhoria nos transportes era preciso escoar o café comunicações engenharia saúde pública o trabalho a gente aqui vai fazer referência o Brasil se torna uma referência na saúde pública no início do século XX a razão básica é as pestes que infestavam o Rio de Janeiro que era a capital da república e o Porto de Santos por onde escoava o grosso da produção do café mas ao fazer referência a isso eu quero também chamar a atenção continuo continuo citando a Maria Amélia Dantes certos problemas que vem associados com a ciência porque a gente ao fazer a defesa da ciência tão necessária de ser defendida no dia de hoje nós não podemos criar uma imagem idealizada da ciência nós temos que entender problemas que vieram junto com a ciência e problemas que ao longo da história se cristalizaram junto com o desenvolvimento da atividade científica então o que a Maria Amélia Dantes nos diz eu vou somente citar sem tempo para uma exposição maior ela diz aqui as missões exploratórias que é assim que o interiorzão de São Paulo foi ocupado para a produção do café as missões exploratórias embora essenciais para a expansão da fronteira agrícola aceleraram o extermínio das nações indígenas ela não diz mas ela complementa isso em outro texto está certo que alguns dos grandes cientistas da época o diretor do Museu do Ipiranga achava que era isso mesmo tinha que resolver o problema da questão indígena literalmente no laço e na bala mas a ciência dessa época também nos trouxe as teorias da eugenia teorias formuladas na Europa não mas aqui foram desenvolvidas nos museus e faculdades de medicina e de direito mas essas teorias constituíram a base das políticas de imigração que tinham entre outros objetivos o branqueamento da população que é assim que o Brasil resolveu o problema da escravidão dos povos escravizados finalmente a escravidão foram 40 50 anos para ela ser finalizada no Brasil mas foi finalizada sem nenhuma forma de reparação sem nenhum treino técnico para os que da noite para o dia viraram libertos e a solução foi trazer mão de obra de fora é assim que nós tivemos toneladas de imigrantes italianos japoneses e tudo mais mas parte dessa política migratória também correspondia a um desejo da sociedade brasileira de se branquear de se europeizar e a ciência não foi imune a isso a ciência fez parte desse discurso ideológico portanto se a gente fala do racismo estrutural ainda hoje presente na sociedade brasileira a gente não pode inocentar a ciência digamos assim desse processo bom passo então para o período do século XX que é só para eu ter uma ideia do tempo que eu vou tentar ser mais rápido eu quero fazer um comentário então sobre a ciência do Brasil no século XX primeiro me inspirando no Simon Schwartzman que escreve um livro muito importante para a gente compreender a história da ciência recente no Brasil um espaço para a ciência esse livro está disponível na internet e esse livro ele utiliza a metáfora de Sísifo vocês sabem o que é a metáfora de Sísifo que é o mito grego da pessoa que carregava água monte acima num cesto para a água acabando ter que voltar tinha sido condenado pelos deuses a fazer esse trabalho repetitivo com isso ele quer ilustrar o que tem sido o esforço de institucionalização da ciência no Brasil o livro dele era escrito originalmente em 1970 então está um pouco defasado mas nem tanto o que ele quer nos transmitir é essa ideia de que a história da atividade científica no Brasil no século XX tem sido uma atividade de construir e reconstruir reconstruir porque alguém destruiu então eu vou falar da ciência no século XX de olho portanto na institucionalização que é quase sinônimo de profissionalização porque claro você teve ciência no tempo do Galileu no tempo do Newton eram os nobres ou aqueles que eram patrocinados no caso do Galileu teve o duque de Toscana que bancou a atividade do Galileu transformou ele no matemático da corte a gente não tem hoje um duque da Toscana para nos financiar desse jeito quer dizer em algum momento as sociedades encontraram a forma de financiamento da ciência de profissionalização da ciência foi através do Estado portanto é o terceiro tema que eu quero chamar atenção e os dois últimos temas é a relação ciência e desenvolvimento e ciência e liberdade o primeiro tema eu de certa maneira já chamei atenção quando eu falei aqui da virada do século XIX para o século XX quer dizer essa explosão de atividades científicas que a gente teve na virada na área da saúde pública ela foi associada ao que na época era considerado desenvolvimento da sociedade brasileira nós podemos hoje olhar e dizer o seguinte era monocultura e era monocultura não tinha desenvolvimento industrial associado nós pagamos o preço desse tipo de desenvolvimento na crise do café na década de 20 a gente teve que queimar café para segurar os preços do café no mercado internacional mas no final do século XIX era sinônimo de modernidade o Brasil ter se transformado na nação que mais produzia café no mundo e era o veículo condutor do desenvolvimento econômico no Brasil era a produção do café portanto o que eu quero dizer é que ali na aquelas atividades científicas do início do século XX tem uma relação entre ciência e desenvolvimento ainda que a gente possa criticar a forma de desenvolvimento mas tem uma relação que nós devemos estar atento e eu devemos estar atento porque eu diria que é uma certa ingenuidade que muitas vezes nós cientistas subscrevemos uma certa ingenuidade de pensar em desenvolvimento científico dissociado do desenvolvimento econômico e social muitas vezes a gente acha e muitas vezes eu digo no Brasil nós já tivemos movimento em defesa da ciência pura tudo bem eu também defendo a ciência pura agora não foi assim que nós tivemos desenvolvimento científico no Brasil bom passo rápido para dizer aqui uma curiosidade tá certo a criação da primeira universidade não a primeira universidade no Brasil a primeira é a do Rio de Janeiro mas a primeira universidade moderna no Brasil que é a Universidade de São Paulo é uma universidade com foco na pesquisa aí curiosidade da relação entre ciência e história ela é criada em São Paulo associada à derrota de São Paulo na revolução de 30 a reação de São Paulo das elites paulistanas quando elas são derrotadas e derrotadas em particular na tentativa de derrubada do governo de São Paulo criação daquelas instituições eu vou falar disso mais adiante e finalmente as décadas de 60 e 70 que combinam ditadura e desenvolvimentismo temática que eu vou retomar adiante aí o período me aproxima mais dos dias atuais eu devo dizer que é um período menos histórico e mais das minhas opiniões como cidadão a gente não tem condição de fazer uma pesquisa histórica rigorosa de períodos tão recentes como o início do século XX bom então sigamos já falei bastante portanto da criação dessas instituições no início do século XX não não indicação feita em 1913 e não por acaso essa é uma das digamos assim dos ícones quando se fala da história da ciência no Brasil ou seja quando Einstein visita o Brasil em 1925 um dos lugares importantes de ciência que ele é levado para visitar é o Instituto de Manguinhos hoje a nossa Fiocruz e está lá o Einstein no meio ladeado por Carlos Chagas bom já falei da criação da USP no Estado Novo passa adiante e antes de passar para o período da Segunda Guerra queria chamar a atenção no seguinte então a gente transita do período que vai da década de 30 para o período da Segunda Guerra com instituições científicas no Brasil com universidades com institutos de pesquisa já fiz referência mas qual era o perfil do que eram os cientistas brasileiros certamente nós tivemos cientistas de enorme qualidade eu já falei do Chagas vou falar daqui a pouco do Lattes não por acaso quando a gente entra no CNPQ as duas plataformas que a gente utiliza são referências a Carlos Chagas e a Lattes referências justíssimas mas era uma ciência que ainda explorava pouco no bom sentido uma força presente na sociedade brasileira que é a diversidade da sociedade brasileira então era uma ciência em que a gente para registrar a presença de negros e mulheres a gente tem que pinçar as grandes exceções porque não era a norma não era a regra e aí a gente fala das grandes exceções o Juliano Moreira médico negro o primeiro leitor de Freud no Brasil e a Nise da Silveira médica alagoana introdutora da renovação de terapias por ter sido uma das primeiras leitores do Jung no Brasil tem um filme recente sobre a vida dela que é recente uns 10 anos que é uma beleza né a nossa personagens outras personagens de grande projeção a Heloísa Alberto Torres na área da antropologia e a Berta Lutz na área da biologia e a nossa primeira grande sufragista no Brasil é assim que é pela campanha de mulheres com a Berta Lutz que o direito de voto para as mulheres é incluído eu sei que tem muito química aqui eu compreendi na visita ao FOB que o FOB na sua origem é quase como universidade de químicos depois que eles abriam espaço para outras áreas tá certo mas tem aqui químicos importantes químicos alemães que vieram para o Brasil na década de 30 e 40 Kubelka Fritz-Faigo e outros tantos a gente transita então para o século segunda metade do século XX aqui eu só quero chamar a atenção de uma imagem sem ter tempo de explorar eu explorei muito essa temática aqui no artigo que depois eu posso disponibilizar para quem tiver interesse a transição ocorrida na ciência brasileira durante a segunda guerra é uma transição que foi fortemente condicionada pelo modo como o Brasil se alinhou na segunda guerra e o resultado disso foi uma aproximação de relações entre o Brasil e os Estados Unidos como não tínhamos antes nós tínhamos algumas relações com o Brasil e os Estados Unidos antes na área da medicina na área de veterinária na área de agronomia mas coisa menor coisa secundária o grosso você vê que na outra imagem anterior que eu utilizei quando foi criada a USP a ideia da elite paulistana foi o seguinte vamos buscar cientistas para criar a faculdade de filosofia ciências e letras na Europa assim que se pensava então a relação com os Estados Unidos é estreitada e aqui é só a ilustração de uma visita importante de um físico prêmio Nobel arto cómpito que vem ao Brasil para experimentos com raios cósmicos e para uma conferência que ocorreu no Rio de Janeiro em 1941 está ele aí visitando a academia de ciência do lado dele o baixinho ali é o Gleb Vatag do outro lado está o Carlos Chagas do lado do Gleb Vatag e o o arto cómpito é o bigodudo ali no meio bom não vou explorar isso aí passa adiante e aí então eu chamo a atenção do aspecto que eu queria explorar segunda metade do século tudo que aconteceu no Brasil em termos de ciência de 1945 para frente a gente foi fortemente condicionado pelo que foi a segunda guerra mundial nós não pudemos entender a ciência no Brasil sem entender o que é que se passou na segunda guerra mundial dois componentes ou três mas dois componentes primeiro quando a guerra a guerra já tinha acabado na Europa quando os americanos revelam a construção da arma poderosa que eram as bombas atômicas jogadas em cidade japonesa 6 de agosto de 45 aquilo ali mudou o cenário do mundo ainda hoje nós vivemos em outro mundo um mundo conformado pelas nações que tem bomba pelas nações que tem tecnologia para construir a bomba na origem logo depois de 45 o impacto era não só da bomba mas também da possibilidade de exploração da energia uma certa ideia que se tinha que foi muito forte nos anos 50 que você ia ter energia nuclear para movimentar navios para movimentar aviões coisas desse tipo a coisa se revelou um pouco mais complicada mas o impacto causado no mundo pela criação das bombas norte-americanas foi enorme acrescenta de que quando as bombas foram lançadas os brasileiros imediatamente se deram conta de que tinha um truque que na relação de aliança com os Estados Unidos os Estados Unidos não tinham deixado claro as relações foram muito próximas eu falei aí vinda do cómpito ontem a gente falava né professor Jackson no jantar o aeroporto de barreiras foi utilizado pelas tropas norte-americanas durante a segunda guerra mas teve um truque que os americanos não abriram o jogo e que os brasileiros entenderam quando as bombas explodiram o Brasil era rico em tório e urânio e o Brasil exportou a preço de banana para os Estados Unidos a partir de 1941 toda a produção de tório e de urânio nas chamadas areias monazíticas esse é um capítulo eu não vou me estender aqui mas a informação básica é essa a gente exportava areias monazíticas desde o final do século XIX tinham várias utilizações os mais velhos aqui lembram daquelas a chamada camisa do candinheiro pelo menos do meu tempo tinha acendido o candinheiro aquilo ali usava um daqueles minerais chamados terras raras depois a Índia passou a produzir esses minerais com preço melhor a produção no Brasil praticamente acabou e de 40 a 41 voltou a disparar só os Estados Unidos comprava mas não só isso a estratégia dos americanos para manter o controle da bomba a estratégia concebida durante a guerra foi controlar as fontes de matérias-primas relevantes para a bomba então o Brasil assinou em maio de 45 um acordo secreto que só o presidente da república e o ministro das relações exteriores sabia o Vargas e o outro com os Estados Unidos pelo qual era um acordo leonino nos próximos X anos 10 anos renováveis por mais duas ou seja poderia em princípio ter uns 30 anos em que toda a produção de aria monazítica do Brasil seria destinada aos Estados Unidos os Estados Unidos pagaria mas preço de banana uma coisa é produzir aria monazítica que você não sabe bem para que vai utilizar outra coisa é saber que dali você vai extrair toro e vai extrair urânio bom isso mudou e mudou não só eu poderia continuar falando de outras aplicações da ciência na guerra invenção do radar generalização do uso de antibióticos e várias outras coisas mas o importante aqui a gente perceber o seguinte o que aconteceu com o Brasil também aconteceu com países de desenvolvimento médio ou seja eu estou excluindo disso aqui Estados Unidos Inglaterra União Soviética tá certo todos os países que acabou a guerra eles perceberam o seguinte o mundo mudou eu tenho que me situar então um exemplo típico a Espanha debaixo da ditadura franquista o Franco se deu conta o seguinte a Espanha tem reserva de urânio então a ditadura franquista que tinha uma postura de querer desenvolver uma ciência não uma ciência qualquer uma ciência que fosse intrincada e mesclada com o pensamento católico o Franco disse bom para a física não deixa esse negócio de misturar a ciência com o catolicismo de lado para a física a gente precisa ter física nuclear porque o Franco percebeu que era um trunfo que a Espanha não poderia abrir mão que eram os recursos de urânio que a Espanha tinha isso aconteceu com o Brasil aconteceu com a Argentina aconteceu com o Japão e dois brasileiros gente tinha aqui isso que eu queria frisar aqui dois brasileiros foram os que perceberam melhor esse cenário ou que tiveram um papel na configuração desse cenário eles foram o almirante Álvaro Alberto o criador do CNPQ e o César Lattes o almirante Álvaro Alberto eu vou voltar a falar dele do Lattes também mas de certa maneira são assim as duas lideranças científicas diante de um movimento associado aí explicitamente ao planejamento do Brasil para o desenvolvimento que vai se cristalizar no segundo governo Vargas vai ter chefeando a área de planejamento do governo Vargas um baiano o Romulo Almeida de Santo Antônio de Jesus e nesse esforço de planejamento estava nesse esforço de planejamento a criação de instituições centrais para o desenvolvimento científico e tecnológico do país instituições ainda hoje existentes quais delas primeiro delas o CNPQ concebida pelo almirante Álvaro Alberto como a instituição para formar físico nuclear para formar matemático que entendesse de física nuclear para formar geólogo que soubesse explorar onde é que tinha urânio essa era a mentalidade do Álvaro Alberto e ele compreendeu que para fazer isso era preciso apoiar quem o treinamento desse pessoal nas universidades então a criação do CNPQ a criação da CAPS por proposta do Anísio Teixeira a criação do BNDE a criação da Petrobras a criação do Instituto Tecnológico da Aeronáutica por um dos militares brasileiros o Brigadeiro Montenegro são algumas das instituições que foram criadas ali de 45 para 52 todas visando preparar o país para esse esforço de desenvolvimento no qual a atividade científica e tecnológica tinha um papel muito importante isso realmente foi uma transição eu diria assim tão ou mais relevante quanto aquela transição que a gente teve associada ao desenvolvimento da cafeicultura eu cito agora só algumas imagens está ali o almirante Álvaro Alberto está aqui o Anísio Teixeira o Brigadeiro Montenegro o Brigadeiro Montenegro tem uma biografia dele escrita pelo Fernando de Moraes que é linda eu recomendo fortemente quem gosta de biografias que leiam isso que o César Lattes aí duas ou três palavras sobre o César Lattes o César Lattes é isso é o menino fruto do departamento de física criado na Universidade de São Paulo que com 23 anos de idade ele sai e faz um experimento numa equipe britânica que é o experimento que determina a identificação em filmes de raios cósmicos expostos a raios cósmicos do que era então hoje a gente fala muito no Balsam de Higgs o Meson Pi era o Balsam de Higgs da época ou seja era aquela partícula que todo mundo sabia que existia porque ela tinha sido inventada por um japonês que era o Yukawa para explicar a física nuclear e era a física nuclear que tinha dado a bomba então certamente essa partícula existia mas ninguém nunca tinha detectado essa partícula e é o Lattes com o Kealini com o Power o Nobel no final ficou para o Power nem o Lattes nem o Kealini levaram mas há uma particularidade do Lattes o Lattes ele faz essa primeira observação em placas de raios cósmicos faz na Europa vem para Bolívia e faz isso em Chacautaia e em seguida nos Estados Unidos você tinha um grande acelerador de partículas que era o acelerador de Berkeley sob a liderança do Lawrence o Lawrence tinha recebido aceleradores que tinham sido utilizados no processo de produção da bomba acabou a guerra os Estados Unidos as Forças Armadas deram de presente para o Lawrence o maior acelerador que ele podia imaginar e esse acelerador era um elefante branco porque ele não produzia ele não descobria novas partículas era preciso achar o tal do Meson Pi e o acelerador do Lawrence não achava o Meson Pi o Lattes então vai para Berkeley e lá com essa idade e essa foto para mim é muito ilustrativa porque aqui o pessoal que mexe com história análise de imagem pessoal de arte plática sabe disso você precisa analisar eu não tenho essa competência mas quando eu olho para essa foto você vê você tem um menino moleque de 23 anos de idade do lado esquerdo é o Lattes e o americano está ali mas olha quem tem quem é ali o senhor do laboratório não é o americano o chefe o Eugene Gardner é o Lattes bom e a foto está onde na capa do que era na época a revista de divulgação científica mais importante dos Estados Unidos então o Lattes o trânsito do Lattes logo após a segunda guerra e aí ele vai encontrar em Príncipe o Yukau o japonês que tinha criado esse negócio da força nuclear e do Meson Pi o Lattes virou uma personalidade o Lattes na altura de 47 48 o Lattes era sei lá como o Ayrton Senna ou como o Neymar não sei que não posso falar do Neymar aqui está certo por várias razões está certo mas olha era isso aí era a imprensa era assim o garoto abelhudo que se tornou um sábio não vou entrar aqui em detalhes eu quero mostrar o seguinte é que ele virou objeto de cobertura da imprensa mais notícias tem uma notícia ali que é interessante alguém diz uma senhora de alta sociedade que num jantar com o Lattes o Lattes tinha explicado para ele como é que ele tinha feito a descoberta mas isso era matéria jornalística bom então por que o Lattes foi importante porque o Lattes ele se prestou a um serviço que foi o seguinte ao invés de fazer a carreira dele nos Estados Unidos onde tinha essa possibilidade ele volta para o Brasil se junta com Leite Lopes com Jaime Thiomino e bafejados por essa atitude em lideranças militares nacionalistas lideranças políticas nacionalistas empresários nacionalistas que entenderam de que era preciso o Brasil acelerar a formação de físicos de matemáticos e tal e eles resolvem criar uma instituição no Brasil para isso que não é o CINPQ porque o CINPQ era para apoiar tudo essa instituição ainda hoje é talvez das mais importantes instituições de pesquisa em física no Brasil que é o CBPF Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas está aqui o CINPQ aqui a foto de baixo é impressionante porque o almirante Alvaro Alberto que era químico de formação é um personagem muito importante químico militar foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e é a pessoa que entendeu ali em 45 que o mundo tinha mudado e que o Brasil tinha que se reajustar àquele mundo ali é interessante porque ele está explicando para o Getúlio Vargas para o presidente o que é o contador o Geiger como é que detectava a radiação então passo rápido eu pergunto quanto tempo eu já tenho 50 então vou tentar acelerar agora nesses 10 minutos está certo? então esse é o Brasil que a gente chega em 55 e daí para frente a primeira coisa que eu quero chamar a atenção é que o que vem daí para frente não tem uma coincidência entre periodização política e periodização do desenvolvimento científico e tecnológico nós tivemos regimes democráticos nós tivemos regimes ditatoriais voltamos até regimes democráticos o apoio à ciência e tecnologia dependeu de outros fatores porque nós tivemos falta de apoio ainda no governo de Ucelino e bastante apoio no período do regime militar então é esse último tópico que eu quero aqui explorar como um problema para a história da ciência no Brasil então eu falei falta de apoio no regime no governo Juscelino nós tivemos exatamente na altura de 1960 a primeira onda de evasão de cérebros no Brasil cientistas brasileiros que saíram daqui eu cito dois aqui cito os da física porque eu me sinto mais à vontade com eles eu estou falando do Moisés no Senswag e do Sérgio Porto que saem do Brasil em 1960 para trabalhar nos Estados Unidos porque as condições de trabalho aqui não eram favoráveis a temática da evasão dos talentos foi objeto de CPI na época foi objeto de livro do Thales de Azevedo esse sociólogo brasileiro então tudo isso aqui é para ilustrar o seguinte não é uma relação simples do tipo assim teve apoio a ciência e tecnologia quando teve a gente democrática e deixou de ter quando virou ditadura não é muito complicado não teve muito apoio no governo Castelo Branco e teve apoio no pior período da ditadura vamos lá então eu estou falando então do tal do apoio no período da ditadura é isso o mesmo regime político que perseguiu cientistas e estudantes ele apoiou intensivamente a partir de 67 70 o desenvolvimento de ciência e tecnologia como é que foi esse apoio financiamento significativo já já eu mostro alguns números além disso foi feita a reforma universitária muito da da universidade que a gente tem hoje a concepção de universidade universidade sem cátedra universidade com professor em regime de dedicação exclusiva universidade ligando pesquisa com ensino isso é o que está na reforma universitária criação da pós-graduação é criada a partir de 70 69 70 salários atrativos além disso coisas importantes foram criadas a Unicamp como uma grande universidade de pesquisa enfim siga em frente agora esse mesmo regime perseguiu dramaticamente cientistas brasileiros dentre os físicos vários foram perseguidos está aqui o Leite Lopes em cima o Mário Schemberg embaixo o Jaime Tchomo todos eles foram presos ou caçados em 60 presos em 64 caçados em 68 e 69 aqui eu não tenho tempo depois se for o caso eu comento esse telegrama a reforma universitária eu queria chamar atenção aqui já a primeira mescla a ideia da reforma universitária é uma ideia que vem diante de 64 era uma aspiração do movimento estudantil que se batia com a universidade extremamente centralizada na figura dos catedráticos como a reforma universitária foi implementada em 68 foi implementada debaixo de um regime autoritário sem espaço para debate sem espaço para crítica então produziu a universidade que nós temos hoje mas produziu com certas deformações uma das deformações ontem gastou tempo conversando sobre isso o estágio dos ciclos básicos nunca foi uma coisa bem resolvida na universidade brasileira era uma peça importante da reforma universitária mas uma das razões é que mudança institucional introduzida toque de caixa debaixo de regime ditatorial não não está certo e a ditadura de 13 de dezembro de 68 para frente vira um regime terrorista o período que é ditado o ato número 5 ali em cima estão os personagens do chamado massacre de Manguinhos são 10 12 dos mais destacados pesquisadores de Manguinhos que hoje é a Fiocruz que foram caçados em 69 de novo do massacre de Manguinhos e nós mandamos para o exterior algumas das nossas melhores inteligências se você circula da esquerda Milton Santos e a direita se você circula pelo exterior você vai ver o número de centros no exterior dedicados ao estudo do pensamento de Paulo Freire ambos expelidos das universidades brasileiras a partir de 64 é o mesmo período que nós tivemos desenvolvimento científico não tem dúvida que a figura da Johanna do Berhein que foi a grande agrônoma química da época a época da criação da Embrapa e muito do que a gente tem hoje da tecnologia que permitiu a exploração da soja no cerrado a gente deve exatamente ao trabalho da Johanna do Berhein é o período também que a gente começa a exploração do petróleo em alto mar que nós temos o programa do álcool que a indústria aeronáutica que só foi possível porque a gente tinha o Instituto Tecnológico de Aeronáutica formando engenheiro aeronáutico em larga escala e é o período também que nós tivemos o Brasil não tenho tempo para detalhar o Brasil finalmente domina a tecnologia do enriquecimento do urânio um projeto sob o comando da marinha mas de novo as circunstâncias da época a nação brasileira ainda hoje não sabe valorizar a conquista que foi o domínio da tecnologia do enriquecimento de urânio e uma das razões pelas quais não sabe valorizar é porque infelizmente nessa mescla de ciência com história tecnologia nuclear ficou associada à ditadura militar não precisava ser assim você vai para a França não tem essa correlação é uma questão de segurança não tem menor dúvida mas não tem essa correlação finalmente também é o período de forte desenvolvimento da informática não é verdade que o Brasil sempre teve um atraso no campo da informática a tecnologia bancária de informática bancária no Brasil sempre foi das mais bem desenvolvidas no mundo então é esse período portanto essa mescla que é um problema para nós eu complemento essa informação dizendo o seguinte você falou da história dos subalternos mas tem algo que pode se relacionar com a história dos subalternos mas veja no seguinte sentido tem certos aspectos que ficam invisibilizados na história normalmente por sua alternidade tudo hoje que se faz sobre a história das mulheres é isso você quer trazer mostrar que a participação das mulheres ao longo da história foi invisibilizada aqui tem um aspecto também de invisibilidade veja que eu falo com a maior segurança de nomes como Leite dos Perseguidos Leite Lopes Jaime Thiominum porque foram grandes cientistas agora quantos jovens talentos nós perdemos para a ciência nas perseguições e nos assassinatos que ocorreram do final de dezembro de 68 até meados de 74 75 nós não temos como avaliar isso na comissão da verdade feita na UFBA nós constatamos são mais de 60 estudantes que chega no início de 69 simplesmente na universidade de Jesus não pode se matricular alguns a gente conhece de nomes alguns advogados lembro Pedro Milton virou um dos advogados mais brilhantes que a Bahia já teve então quantos talentos nós perdemos nós não temos como avaliar nós temos possibilidade de ilustrar o tipo de talento que a gente perdeu por alguns poucos casos em que nós não perdemos e aqui para o caso da física nós temos dois exemplos dois dos melhores físicos brasileiros Luiz Davidovich foi presidente da Academia Brasileira de Ciências e o Silvio Salinas ambos saíram do país às pressas 70 69 70 71 Salinas empurrado pelos colegas da USP porque ele iria ser preso iria ser morto vai para os Estados Unidos fazer seu doutorado e o Luiz Davidovich foi expulso da PUC de São Paulo da PUC do Rio de Janeiro pelo decreto 477 e aí ele vai para os Estados Unidos e é acolhido lá e os dois têm formação em Pittsburgh e em Rochester e são das duas maiores lideranças da ciência brasileira então eu pulo esse ponto dizendo assim quantos Davidovich e quantos Salinas nós perdemos a ditadura nos Seifor nós não temos como responder essa pergunta mas é uma pergunta que tem que ser feita e é por isso que a relação é ciência e desenvolvimento e ciência e liberdade não tem como separar uma coisa da outra aqui eu sei que meu tempo já esgotou eu não vou entrar nessa discussão que é uma discussão mais teórica em termos de história de se compreender como é que floresce a ciência se for o caso depois eu posso voltar e falo algumas linhas rápidas agora sobre o que veio dos anos 80 para frente o período final da ditadura para frente bom como se sabe assim a ditadura acaba em 85 temos o governo Sarney depois o governo Collor e a década de 90 foi a década em que mais prevaleceu no país o pensamento de que você tinha que ter um estado mínimo vocês veem hoje posso falar do partido novo porque não está concorrendo mais mas você vê o que o partido novo fala hoje é exatamente o credo do que o Collor tentou fazer no Brasil a primeira coisa acabou com a CAPS de imediato na época eu estava fazendo meu mestrado bolsista da CAPS abre o jornal acabou a CAPS pô e a minha bolsa é a chamada era do consenso de Washington mas é um período digamos assim que tem suas nuances é um período que tem continuidade quer dizer tem um impeachment vem o o governo Itamar Franco depois o governo Fernando Henrique Cardoso o governo Fernando Henrique Cardoso olhava com maus olhos a ideia de funcionário público não teve expansão das universidades durante o governo FHC teve entretanto no final do governo FHC a organização dos fundos setoriais que ainda hoje são uma das bases da estruturação do financiamento da ciência no Brasil eu então vou marchando agora finalmente colocar alguns dados sobre números do financiamento da ciência e tecnologia do período porque eu acho que esses números nos revelam algumas coisas e com isso eu me aproximo da minha conclusão então estou falando de apoio à ciência e tecnologia no período do regime militar falei criação da pós-graduação a reforma universitária etc e tal agora olha para os números o segundo plano básico de desenvolvimento científico e tecnológico isso aí é governo Geisel o autor desse plano é o Reis Veloso de 75 a 77 veja não pegue o valor absoluto porque isso aí está em valor de 75 eu não fiz a correção para hoje certamente é bem mais do que 740 milhões de dólares mas aqui o que eu quero chamar a atenção são duas coisas primeiro 740 milhões de dólares para pesquisa e 134 milhões de dólares para o plano nacional de pós-graduação um pouco a conversa Luciana que a gente estava tendo no bolso hoje o orçamento da CAPES é muito maior do que o orçamento do NPQ e da FINEP juntos tem uma distorção aí que precisa ser corrigida você não vai manter uma universidade excelente aqui no Oeste Baiano se você não tiver uma CNPQ e uma FINEP disposta a apoiar cada pesquisador brilhante que tiver aqui em Barreiras aqui eu estou falando Barreiras porque eu estou aqui mas qualquer dessas outras universidades então o que esses números mostram é uma concepção que em algum momento não foi recuperada agora esses números também são importantes porque eles mostram que foi o dobro do investimento anual do primeiro plano que é o governo Médici o dobro de investimento já é uma coisa importante agora vá para antes do governo Médici o governo Costa e Silva 20 vezes o gasto em ciência e tecnologia em 68 então essa que é a ordem de grandeza do que foi o financiamento nessa época passo agora eu estou mudando a escala não estou ainda estou falando em dólar mas eu estou pegando as transferências anuais do tesouro para o FNDCT então é um misto que é meio orçamento mas a transferência é profundo então transferências por ano governo Médici 62 governo Geisel é a época que mais teve apoio a ciência e tecnologia 171 isso desorganiza a nossa cabeça né eu tenho trabalhado sobre isso há alguns anos e já apanhei muito porque chegava em ambientes predominantemente por esquerda e ia dizer assim mas teve apoio a ciência e tecnologia durante o período do regime militar e aí vinha dois três e depois mas que absurdo não é isso não é quem tem um lombo grosso a gente se prepara para apanhar hoje eu já falo essas coisas as pessoas já bom governo Figueiredo então entramos na década de 80 há uma queda substancial você vê mas é uma queda substancial comparada com o período do governo Geisel mas veja que é acima do governo Médici e aqui a outra coisa desconcertante entra o governo Sarney é claro que foi importante em termos de arejamento do ambiente político no Brasil só para a gente ter uma ideia o Leite Lopes o caçado em 69 o exilado ele volta para o Brasil com anistia e ele se transforma de novo no diretor do CBPF no governo Sarney então muito importante a mudança não estou subestimando mas em termos de financiamento está aí a ordem é a mesma ordem de grandeza até um pouco menos do financiamento do governo Figueiredo onde você tem uma queda dramática é o governo Collor mais um número peguemos agora bilhões de reais orçamentários as fontes estão todas aí a média anual da década de 90 foi 2.8 bilhões de reais aí você vê o governo Collor de novo o governo Itamar foi um alívio entrou Itamar Collor saiu impeachment a minha bolsa estava garantida a CAPS foi recriada mas em termos de financiamento 2.3 para 2.8 FHC melhorou foi de 2.8 para 3 mas são melhoras muito magras então isso é o que caracteriza o que foi a década de 90 para a ciência e tecnologia no Brasil ainda como números aqui é uma outra fonte desembolsos efetuados pelo FNDCT o pico ali está em 76 78 você vê que cai quando chega 92 94 vai lá para baixo e retoma começa a retomar ali 98 2000 2001 e retoma com mais firmeza de 2013 para frente aí começa o governo Lula agora vou para os fenômenos isso aqui eu só quero mostrar porque às vezes eu falo assim o problema da quebra do financiamento nós tivemos um grande financiamento no governo Lula os dois governos Lula e nós começamos a ter problemas de financiamento no governo Dilma que continuaram no governo Temer essas coisas não apareceram muito claro por que não apareceram muito claro isso que eu estou afirmando está embutido aqui nessa conta olha que se você soma as duas colunas dá sempre um crescimento mas aqui tem um problema aquela cor laranja ali olha lá é o Ciência Sem Fronteira ou seja aqui você introduziu um problema quando a Dilma introduziu o Ciência Sem Fronteira o compromisso dela é de que era dinheiro novo para a ciência e tecnologia você vê que foi dinheiro novo em 2011 e 2012 porque você não está vendo dinheiro do Ciência Sem Fronteira 2011 criou mas 2012 você não está vendo agora vai para 2013 2014 a despesa do Ciência Sem Fronteira foi embutida no orçamento da Ciência e Tecnologia então aí de novo a gente teve um problema imenso ainda hoje tem colegas que escolhemos com Ciência Sem Fronteira eu defendo Ciência Sem Fronteira mas foi um algo complicado a outra coisa que está implícita que não está no gráfico é que o Lula havia se comprometido de não contingenciar o FNDCT a Dilma não manteve esse compromisso você vê que agora nós conseguimos ganhar no Congresso não contingenciar e essa guerra porque o governo Bolsonaro faz tudo para driblar e voltar a contingenciar os recursos do FNDCT então gente já marchando finalmente é isso que o Brasil com que a gente entra no século XXI o Brasil que foi capaz de construir instituições como o Manguinhos o USP o Instituto de Matemática Pura e Aplicada que eu não tive tempo de falar a Unicamp o CBPF está aqui embaixo e a UFRJ ou agências de fomento como o CAPS FAPESP CNPq ou grandes instituições como a Embraer a Embrapa e a Petrobras é esse que é o parque de ciência e tecnologia que nós construímos é esse parque que tem que ser preservado é esse parque que hoje está sob ameaça está sob ameaça não vou gastar tempo aqui falando das aquisições que vieram eu estou na UFOB universidade criada nos governos Lula então não vou gastar tempo aqui falando das N medidas que foram tomadas nos dois governos Lula para apoio a ciência e tecnologia aqui eu quero me concentrar no seguinte nós tivemos então primeiros sinais de problemas orçamentários já na 2013 2014 mas quando chega de 2015 principalmente 2016 para frente aí é um escândalo então eu trago essa nota que é de 2017 mostrando está lá esse BPC brigando queda no orçamento 2017 primeiro ano do governo Temer mas mais do que isso aí é que é o problema nós tivemos além dos cortes orçamentários nós tivemos um elemento novo no período recente o elemento novo no período recente é o elemento mais difícil de ser compreendido qual é o elemento do ano de fundo a onda do negacionismo você que me disse que discute nos seus cursos tem que discutir nos cursos mas não é fácil discutir nos cursos porque a gente não compreende ainda completamente o que é essa onda de negacionismo eu vou dar dois exemplos a gente não compreende às vezes a gente associa negacionismo a coisa de conservador não é não foi na história um dos maiores conservadores da história é o Winston Churchill Churchill para vencer a segunda guerra para o lado da Inglaterra ele chamou todos os cientistas britânicos para o seu lado inclusive os comunistas todos você pega o Bernal John Bernal comunista de carteirinha e foi lá e participou ativamente vocês pegam esse filme sobre o Turing sobre a vida do Turing o cara que ajudou a quebrar uma das acusas foi acusado de ser homossexual mas também pairava a acusação dele ser simpático ou justo então como é que foi possível emergir na sociedade nesse planeta no início do século XXI nas nações desenvolvidas esse sentimento de desconfiança em relação às ciências e é um sentimento que explodiu na pandemia do coronavírus mas vinha de antes os problemas com vacinação vinham de antes os Estados Unidos tem bolsões de resistência à vacinação como isso foi possível como foi possível já que alguns dos nossos melhores cientistas tenham se associado à indústria do tabaco e à indústria do petróleo para minar certas conclusões científicas que mostravam que tabaco era nocivo à saúde e que você tinha uma mudança climática em curso e que precisava ser enfrentada como foi possível que imagem de ciência é essa que nós temos eu não tenho resposta para esses problemas eu quero dizer assim que é um problema que a gente precisa debater no caso do Brasil outro problema para o qual eu não tenho resposta a tradição dos militares brasileiros não foi de hostilidade à ciência pega a proclamação da república pega o constando todo esse pessoal o papel do positivismo na formação do pensamento republicano brasileiro o positivismo era uma doutrina de militar e de engenheiro era isso aí ainda hoje se você vai no Rio de Janeiro visita lá a igreja positivista tem uns velhinhos que vão lá nos domingos tem até lá tem um santo que é o Aristóteles o Galileu eu fui assistir uma dessas missas e está lá aliás não preciso enfatizar isso o papel do almirante Álvaro Alberto o domínio da tecnologia de enriquecimento do urânio foi a marinha brasileira o almirante Otto então como é que foi possível ocorrer essa migração para que os militares brasileiros tenham chancelado essa visão anti-ciência dos governos atuais eu não tenho resposta para isso mas eu acho que isso é um problema crucial no Brasil e no mundo de hoje aí eu me aproximo então cito só o Galileu cito só o Robsbauer para dizer que em 93 quando o Robsbauer escreveu Era dos Extremos ele pressentiu que tinha um problema ele não resolveu mas ele como bom historiador ele anotou tem um problema aqui e eu acho que esse problema explodiu hoje olha o que ele diz no capítulo sobre os feiticeiros e aprendizes ele abre dizendo isso nenhum período da história foi mais penetrado pelas ciências naturais nem mais dependente delas que o século XX contudo nenhum período desde a retratação de Galileu se sentiu menos à vontade com elas é o problema é que ele se dá conta quer dizer nós temos uma sociedade que depende da ciência mas não se sente à vontade com a ciência é uma sociedade que pega avião e acha que a terra é plana bom gente é assim que a gente chega no final do início do século XXI com motivos de orgulho a primeira grande medalha científica no Brasil o matemático a medalha Fields para o Arto Ávila fruto de uma dessas instituições que eu fiz referência o Arto Ávila é fruto do IMPA fruto de nós termos um cientista de ponta no cenário internacional uma jovem negra baiana que é a Jaqueline Góes e notícias na imprensa nacional e internacional de cortes de financiamento e já frisei isso aí esse elemento novo que está ausente das crises anteriores que é o negacionismo da ciência bom isso aí desculpem ter ultrapassado acho que a gente tem algum tempo para perguntas mas aí eu queria ajuda se temos queria uma ajuda sua para ajudar Oi pronto Primeiramente eu queria agradecer a brilhante fala do professor Olival a gente tem aí alguns minutinhos para perguntas acho que a gente pode fazer duas ou três Oi o Edward está inscrito mais alguém está inscrito professor Pablo professor Elias algum estudante que parece que só os professores aqui estão animados hoje acho que todo mundo ficou instigado para falar sobre mais alguém Oi como é seu nome Fernanda pronto então a gente pode fazer esse bloco pode ser o bloco professor você quer anotar você está bom está certo Oi professor Olival boa tarde um prazer estar aqui com o senhor porque há quatro anos tenho tentado trazê-lo finalmente conseguimos e de fato pela sua apresentação valeu a pena esperar professor muito bacana na universidade os diálogos com o senhor sempre foram muito bons e eu queria fazer uma pergunta assim neste caso a ciência a sociedade a sociedade a sociedade evolui a partir do momento em que ela tem um maior domínio sobre a natureza quanto maior for o seu domínio pela da natureza mais a sociedade vai ser vai evoluindo e o Estado como estrategista dessa questão do domínio sobre a natureza ele vai tentar viabilizar essas questões como a gente tem vivido num ambiente onde esse o pensamento neoliberal é muito forte uma possibilidade que eu que eu enxergo inclusive em debates com o que eu assisto de alguns alguns historiadores geógrafos com relação a o negacionismo da ciência na verdade ele não pode estar associado a tentativa de os empreendedores por exemplo como se esses grandes pesquisadores ao invés de colocar com o pesquisador ser o grande motor da pesquisa ele se voltar para os grandes empresários para essas pessoas para o empreendedorismo ou seja as pessoas descobrirem as coisas através do empreendedorismo ao invés de perceber que o Estado é responsável pelo desenvolvimento tecnológico porque as empresas elas não deixaram de fazer o desenvolvimento tecnológico elas continuam fazendo mas mesmo assim elas atacam o Estado sendo que elas têm esse papel de formador de profissionais e de mentes então essa poderia ser uma possibilidade talvez esse caminho porque a gente vê hoje como expoentes com o Elon Musk como a gente teve um tempo atrás o próprio Steve Jobs que se você vê aquela biografia dele de 700 páginas em nenhum momento ele cita o Estado sendo que os americanos eles investem bastante pesadamente dentro dessas coisas então seria esse uma possibilidade essa questão de botar na pessoa o individual como expoente da ciência o desenvolvimento tecnológico ao invés de dispensar o Estado porque tudo que o senhor colocou aqui o Estado é que é presente nessa situação então são algumas argumentações que a gente poderia verificar nesse caminho se é isso que está acontecendo então obrigado pela brilha de palestra Olá, boa tarde obrigado pela palestra professor e assumindo deu para ver pela história e para quem já leu que a ciência no Brasil assim como a democracia dura muito tempo de estabilidade a gente não consegue fazer ciência crescer e ser estável por um longo tempo e isso acompanha meio que o modelo democrático do país então fazer ciência no Brasil pelo que a gente tem visto e viu hoje é que é sempre uma luta diversas barreiras que novas barreiras surgem a todo tempo mas eu acho que desanimar e desistir de algo desse tipo é impossível porque a história conta que não tem muito tempo de progresso a gente tem uma década duas tem algum algum problema com alguma barreira no país que impede esse crescimento a gente volta algum regride alguns passos e tenta avançar de novo e uma coisa que eu acho que tem melhorado é que falando da física em si ela foi essencialmente desenvolvida em algumas partes do país ela é ainda é bastante constituída de estudantes de classe média a gente tem formações de curso de bacharelado em física em muitas partes do país são formados por estudantes de classe média e até alta tem mudado o perfil mas ainda tem muito resquício disso as licenciaturas que tem mudado mais do que o bacharelado em si mas eu acho que uma coisa importante também para a gente não retroceder tanto é que o acesso à ciência o maior crescimento numérico de gente da maior parte de classe mais baixa tendo acesso à ciência como a gente está aqui nos cursos da ciência básica aqui no oeste favorece muito a gente discutir isso mostrar que eles podem fazer ciência assim como pessoas oriundas de classes mais altas sem precisar necessariamente terem essa vivência anterior essa qualidade de ensino básico que eles já tiveram e conseguir mais longe do que a gente imagina a gente agora está formando estudantes em física que estão indo para mestrados no sudeste ficando em primeiro colocado conseguindo bolsas então está servindo de incentivo para mostrar que pessoas da zona rural de São Desidério conseguem ser o primeiro estudante bolsista da FABC no mestrado como a gente teve agora nesse ano então assim pensando nisso eu acho que essa palestra serve também de motivação porque a gente tem que lembrar disso que a barreira que a gente está sofrendo mesmo que seja algumas coisas novas não é novidade a ciência sofrer dificuldades porque a gente não tem uma estabilidade de país um projeto de país a longo prazo não consegue se manter então nenhuma geração consegue ser mantida com a democracia porque é que uma estabilidade de investimento na ciência vai conseguir durar 100 anos um projeto de ciência de 100 anos e isso recai também na fala do projeto de estudo de física nuclear porque o congresso do congresso agora do partido chinês o Xi Jinping vai ter o terceiro mandato ele quer mudar o projeto de país e já está fazendo investimentos para formar pesquisadores em novos materiais de semicondutores que eles têm material-prima lá e quer dar uma guinada para as universidades direcionarem as pesquisas no estudo desses semicondutores de alta tecnologia então assim quando você tem um projeto de país você consegue talvez fazer esse tipo de direção e aqui infelizmente a gente perdeu isso com essa parte nuclear e como a gente discutiu ontem essa questão da energia limpa que renovável que tem seus problemas que são poucos discutidos os problemas mas mais as possíveis soluções a gente vê que com essa questão da guerra agora tentem voltar ao uso da chamada energia suja e ainda tem muito medo da questão da energia nuclear então assim essa coisa de a gente teria um potencial muito grande foi destruído a gente não sabe o porquê não sei se eu consegui explicar porque você foi perdida essa questão de se discutir a física nuclear e a gente poderia ser um dos potenciais países a ter liderança na questão energética e a gente se perde também por não conseguir manter uma estabilidade então mais do que uma pergunta na verdade é uma reflexão sobre isso que essa palestra me fez acrescentar a visão de que está tudo associado enquanto a gente não conseguir ter um sistema uma geração estável democrática nesse país a gente não vai conseguir fazer pesquisa fazer ciência com uma certa calma é sempre enfrentando barreiras sempre na luta sempre por dificuldade e quem conseguir viver na época da bonança tem que saber aproveitar e montar bem a estrutura porque quando voltar de novo a tempestade tem que estar preparado para enfrentar então acho que uma das lições da palestra de hoje para mim pensando nesse contexto é isso e serve de motivação acho que para todos os professores aqui para sempre quando se falar em ciência em sala de aula não deixar esmurecer a gente já está sofrendo bastante com uma queda da qualidade educacional por causa da pandemia também e não pode tirar motivação dos nossos estudantes de fazer ciência ainda mais na região aqui que é distante de tudo então é meio que isso uma reflexão e agradecer de novo pela palestra obrigado bom boa tarde a todos e todas professor Alival parabéns pela palestra maravilhosa e que provoca a palestra que está me fez pensar algumas questões aqui uma pergunta antes de chegar na pergunta só vou fazer um breve comentário quando eu tinha 20 anos eu pensava que quem destruiria o mundo ou tinha poder de destruir o mundo eram os físicos e os químicos eu tinha certeza disso hoje com 40 e poucos anos eu acho que quem tem o poder de destruir o mundo são meus colegas historiadores por ação e por omissão eu vou pegar um exemplo de omissão recentemente a gente teve um movimento chamado escola sem partido hoje está meio esquecido graças a Deus mas sempre à espreita e refletindo sobre escola sem partido uma das conclusões que eu cheguei foi que grande parte foi culpa nossa dos professores dos cientistas em alguma medida porque não conhecemos nossa história e a história dos nossos professores dos nossos cientistas está feita estava numa palestra de educação da UFBA tinha sido convidada enfim perguntei não estava tão cheio quanto o auditório aqui mas perguntei quantas biografias de professores brasileiros ou cientistas vocês leram ninguém tinha lido nenhuma ou seja nós não conhecemos nossos professores nós não conhecemos as trajetórias de pesquisa não conhecemos os livros e nós então não podemos cobrar tanto da sociedade que eles conheçam aquilo que às vezes nós próprios não conhecemos enquanto acadêmicos e aí minha pergunta vai muito nesse sentido como aproximar a história da ciência como aproximar esse conhecimento da trajetória de vida dos professores do Brasil tanto da comunidade acadêmica quanto da sociedade levar isso para se tornar algo mais amplo mais acessível seja por rede social ou por um caminho interdisciplinar como o senhor com sua experiência vê que isso pode ser solucionado Alô Alô Pois não Bom um grande prazer professor Olival lhe ouvir agradeço o compartilhar da sua sabedoria da sua da sua visão né sobre sobre a ciência tantas coisas aí que eu fiquei pensando né que sobre essa trajetória da construção da ciência do Brasil muito muito bom bom eu falo de um lugar assim que não tem nada a ver da física então me coloco aqui eu sou professora de direito né mas eu tenho acompanhado com muito assim com muito entusiasmo e com muitos com olhos de curiosidade o estudo da física no Brasil e alguns anos atrás eu fiquei bastante surpresa de perceber né de perceber não de identificar que uma das melhores pós-graduações do Brasil era na física eu fiquei surpresa quando eu vi isso a física do Brasil é nota 7 naquela época que eu fazia essa pesquisa que coloca a gente a gente digo o Brasil né na física como assim um padrão internacional e por conta dessa informação eu fui vendo assim como nos principais centros de referência de estudo de física laboratórios astronômicos sempre há um brasileiro coordenando participando da equipe produzindo conhecimento e eu fiquei assim muito curiosa né como é que a gente o Brasil é tão bom na física assim e hoje vejo né na sua na sua explicação como como realmente os físicos brasileiros sempre se destacaram né eu costumo dizer para para os meus alunos e para o meu filho também que se eu não fizesse direito hoje eu ia fazer física porque eu vejo como pelo menos na minha visão talvez romântica da física né uma física poética eu vejo como a física é a ciência que vai trazer as respostas mais interessantes para para as questões que a gente tem formulado hoje aí como problemática né então eu queria ouvir do senhor assim como é que se eu vê esse futuro da física brasileira a gente ainda tem esse potencial mesmo diante desse cenário adverso né mesmo diante dessa não institucionalização coerente né consolidada da das nossas ciências a gente tem ainda esse potencial de continuar nesse caminho de excelência da física brasileira é isso professor muito obrigado por nos brindar com sua presença aqui na em barreiras são todas perguntas ou comentários extremamente relevantes se eu me escapar algum eu peço que vocês levantem a mão de que tal questão então veja primeiro problema do empreendedorismo versus o estado é possível de que essa ideologia do do empreendedorismo que tem seus bons e ótimos exemplos e tem também seus exemplos perversos que você considerar um entregador em cima de uma moto hoje como atividade empreendedorista não tem outra palavra perversidade então é possível de que tenhamos esse tipo de esse tipo de influência esse tipo de correlação Eduardo que você chamou atenção ele aparece com mais nitidez nos Estados Unidos que não por acaso aparece no mundo de hoje como a pátria nação por excelência do neoliberalismo eu costumo sempre dizer que se vai conversar com os franceses com alemães e mesmo com britânicos sim neoliberalismo mas certas áreas estatais aqui e mesmo entre os americanos tem coisas que são absolutamente ninguém pensa por exemplo em estatizar transporte público nas grandes cidades norte-americanas ou privatizar então devagar com a dor que o santo é de barro foi bom você ter citado o exemplo do Steve Jobs porque me permite dizer exatamente isso agora a fortuna da Apple a fortuna da Macintosh depende de uma coisa chamada chip chip é transistor você sabe disso isso é físico o que não é de tanto conhecimento é que quando o transistor é inventado em 47 ele era muito mais caro do que o o o o objeto que ele pretendia substituir que era a válvula eletrônica talvez os mais velhos aqui lembrem das válvulas eletrônicas aquelas TVs que demoravam para sintonizar o rádio que então o chip era ele é o substituto da válvula eletrônica mas ele era mais caro e não tem como entrar no mercado se ele é o mais caro pode ser o mais interessante porque não queimava fácil e etc e tal como é que o mundo virou e abandonou as válvulas eletrônicas e o chip porque o estado norte-americano as forças armadas norte-americanas isso está bem documentado os estudos do Paul Forma mostram isso durante 10 anos seguidos eles compraram eles perceberam o sentido estratégico do chip na época do transito para miniaturizar e fizeram algo que os chineses estão fazendo agora o que é que eles fizeram compraram toda a produção de transito dos Estados Unidos por 10 anos seguidos 10 anos de um setor da economia que você tem uma reserva de mercado tudo que você produza já vai ser comprado você se desenvolve você ganha escala você barateia 10 anos 10 anos depois o chip agora já o transito ficou mais barato do que a válvula e é assim que todo mundo passou a ter um rádiozinho de pilha e não mais a válvula portanto mesmo no exemplo dos Estados Unidos você não pode abstrair o papel do estado como indutor do desenvolvimento científico tecnológico muitas vezes essa ideologia da privatização generalizada ela é quebrada quase que amarretada é o que aconteceu com a pandemia pega lá os primeiros dias da pandemia o discurso do Trump e o discurso do Bolsonaro era idêntico não tem pandemia negócio de cloroquina claro que tinha malandragem também dos americanos eles tinham excesso de cloroquina que venderam para o exército brasileiro mas rapidamente os Estados Unidos mudou de posição e não avisaram o Bolsonaro a verdade é essa como é que os Estados Unidos mudou? o Trump mudou de posição gente e comandou a compra de do mesmo jeito que compraram chips por 10 anos eles compraram essas vacinas da Pfizer da Moda você compra a produção antecipada você faz o acordo de compra está aqui o financiamento está certo de milhões de vacinas claro você teve o desenvolvimento científico e tecnológico a vacina saiu em um ano e os Estados Unidos nesse momento que a vacina chegou nos Estados Unidos os Estados Unidos não tem experiência de vacinação nesse período minha esposa vivia nos Estados Unidos no início da pandemia eu presenciei isso lá não tem a vacinação nossa nosso esquema de vacinação é muito mais pobre num certo sentido e muito mais organizado em outro eu tomei todas as minhas vacinas no Brasil indo e voltando para os Estados Unidos mas eu tomei todas aqui encontrei o jeitinho brasileiro teve uma das vacinações o jeitinho é o seguinte a fila estava enorme ali no quinto centro em Salvador aí chega a senhora do cafezinho que vem ali no cafezinho e me diz assim por 10 real o táxi ele pega e você entra pelo drive-thru aí eu olhei o drive-thru estava sem fila eu não tive dúvida fiz um acordo com o táxi ainda disse a ele depois você me deixa em casa e eu pago um pouco a mais é o jeitinho brasileiro mas a vacina é organizada porque nós aprendemos a fazer vacinação em massa desde que eu sou criança eu sei que quando chega para fazer vacinação em massa o prefeito independente de qual seja o partido político dele o prefeito se mobiliza para botar a vacina rápida na mão de todo mundo essa é a tradição brasileira os Estados Unidos não tem isso botaram a vacina inicialmente nas farmácias resolveram o problema de quem paga e quem não paga porque precisava vacinar rapidamente e eu vi fila nos Estados Unidos as pessoas duas horas no frio do inverno cinco graus quatro graus na fila para tomar a vacina porque não tinha um esquema ágil de entrega da vacina tudo isso então para dizer e voltar Eduardo que a hipótese que você levanta é bem razoável é possível de que essa imagem que a gente tem hoje do Steve Jobs do Bill Gates do Elon Musk que estejam influenciando isso agora os grandes tomadores de decisão não podem embarcar nisso porque nenhuma grande nação se desenvolveu do século XIX para cá sem um papel crucial para o Estado no desenvolvimento e na infraestrutura do país então essa é a grande conclusão isso dito eu acho que nós também nas universidades nós não sabemos lidar com o fenômeno do empreendedorismo a gente sabe formar um pesquisador mas a gente não sabe identificar um jovem que tem jeito para o empreendedorismo que quer ser inventor e a gente apoia esse tipo de pessoa não vai ter bolsa de PIBIC não vai ter orientador de PIBIC eu vejo isso enorme dificuldade agora a gente tem as bolsas a parte que é as bolsas de PIBIC mas ou seja tem limitações nossas eu não tenho a menor dúvida quanto a isso e são limitações que esse panorama da história mostra exatamente isso se você tem objetivos de médio prazo você orienta o desenvolvimento científico e tecnológico do país naquela direção eu gostei muito do que você falou sobre os físicos mas eu devo dizer para vocês o seguinte é que a existência da Petrobras condicionou e a existência do outro lado da construção das grandes barragens hidrelétricas que é outra grande jogada quando a gente fala em termos de energia e mais a questão nuclear porque se achava que a questão nuclear poderia resolver a questão energética isso condicionou eu sou de uma geração gente eu vou contar um episódio para vocês eu estudava engenharia larguei para fazer física minha mãe quase me matou e meu pai que era sempre mais acomodava as coisas ele encontrou um jeito de dizer para o povo em Jiquier que o filho não ia ser mais engenheiro elétrico qual foi a solução dele meu filho vai ser físico nuclear ou seja nas décadas de 60 70 mesmo 80 nós formamos em larga escala físicos geólogos matemáticos engenheiros se você forma em larga escala você tem qualidade não tem mistério é como o futebol nós temos bom futebol porque a gente toda criança quer jogar bola é isso então essa necessidade de certos objetivos de desenvolvimento eu gostava muito das coisas que o Ciro não gostava de outras coisas tantas coisas mas gosto quando o Ciro falava da necessidade de um novo projeto de desenvolvimento eu acho que nós precisamos disso no Brasil nós precisamos de projetos objetivos o nosso eu tenho um enorme eu sou uma pessoa de esquerda mas não compartilho com o preconceito que muitas áreas da esquerda tem em relação ao agronegócio agora veja não compartilho eu acho que é um setor econômico importante para o país qual é o meu problema com o agronegócio o agronegócio não pode dirigir o futuro do Brasil daqui a 30 40 50 anos nós não seremos uma nação independente melhorando a ciência e a tecnologia do agronegócio e da pecuária a balança do que a gente produz do que a gente exporta ela está com uma deformação que não é diferente daquilo que eu falei da produção do café chegou na crise de 29 teve que queimar o café para segurar o preço a gente vai ter que queimar soja para segurar o preço de soja ou seja nós temos que ver quais são e temos que tomar decisões como nação os chineses estão tomando também em relação a informação quântica tomaram em 20 30 anos os chineses não sei se vocês notaram um detalhe no anúncio do Nobel de Física eu por dever de ofício assisti 6h45 da manhã o anúncio fiquei felicíssimo porque o prêmio veio para a turma que eu estava torcendo que eu já escrevi um pouco a história deles está certo mas me chamou atenção de que o press release várias informações e aí pelas tantas eles citam o trabalho do chinês que colocam fazem pares de fotos embaranhados com satélites aquilo ali expressa a ideia de que hoje a China está disputando com os Estados Unidos na fronteira da área de informação quântica eu não sei se é informação quântica eu não sei se é biodiversidade eu não tenho resposta para isso mas eu acho que o Brasil precisa ter projeto de desenvolvimento de onde quer chegar como a gente fez na década de 50 tinha que dominar o petróleo chegou no pré-sal em 2004 porque lá em 54 criou a 52 criou a Petrobras e como não tinha geólogo geoquímico geofísico começou a formar na Federal da Bahia a criação de um grande instituto de pesquisa na área de exata já que antecede a reforma universitária de 68 ela foi criada em 60 se você anda ali no Canela onde hoje é a faculdade de belas artes ali era o instituto de geologia da UFBA criado em 1960 ou seja era a ideia de que o Brasil tinha que acelerar o nosso um dos nossos reitores o Felipe Serpa Felipe Serpa era um carioca que foi para a Bahia num esforço que era um esforço nacional que era melhorar o ensino de engenharia e formar engenharia em larga escala é assim que três pessoas vieram do Rio e ele o Valdez e outros tantos o que eu quero dizer assim é que um objetivo como esse de desenvolvimento você precisava ocupar o espaço do petróleo isso condicionou a necessidade de formar físico matemático mais tarde informática e isso deu seus frutos no momento que esses frutos amadureceram então essa é a minha percepção ou seja nenhum problema com o empreendedorismo ao contrário eu acho que as universidades devem estimular então nenhuma aliás com o reitor João Carlos fui pro reitor com ele nós passamos a apoiar as bolsas de PIBIT eu vou lhe contar a história não é para você fazer o mesmo aqui não mas eu vou lhe contar a história e aí e aí chegou um momento que chegou que o João Carlos tinha um verdadeiro radar para saber o que estava acontecendo na universidade todo mundo reclamava para ele ele sabia em primeiríssima mão era um mas no whatsapp no instagram e tudo mais e aí então essas bolsas do PIBIT foram anunciadas e a gente modificou o modo de selecionar a bolsa do PIBIT ao invés de ficar olhando currículo produção e tal era o tal do PIT isso foi o Paulo que nos ensinou o PIT é o seguinte você tem 5 minutos para explicar o que você quer produzir falou 5 minutos se convenceu leva a bolsa se não convenceu não tem a bolsa aí chegou a conversa da turma da engenharia de que a UFBA a pró-reitoria estava querendo pregar o capitalismo dentro da universidade aí o João vai me falar eu disse João o pessoal entendeu exatamente a história porque eu acho eu acho que a UFBA é a universidade a UFBA qualquer universidade tem que ter espaço para comunista e tem que ter espaço para quem é anticomunista para quem é estritamente capitalista isso é que é a universidade então nenhum problema com o problema do empreendedorismo agora volto a dizer em termos de política de estado um estado que se oriente de olho digamos assim somente na ação dos indivíduos vai ficar feito barata tonta vai ficar feito barata tonta Elias os comentários que fez eu concordo integralmente não tenho o que acrescentar responsabilidade dos historiadores e da história da ciência você foi na veia eu tive recentemente no encontro seminário nacional de história da ciência e tecnologia me convidaram para fazer a palestra de abertura e o título é o mesmo que está aqui ciência na história do Brasil lá eu estava falando para os historiadores da ciência então eu enfatizei muito apertei muito essa coisa de que o historiador da ciência muitas vezes ele fala da história da ciência sem valorizar o suficiente a localização da ciência na história do Brasil peguei vários exemplos o exemplo da eugenia mesmo você tem gente que estuda o negócio da eugenia vê Galton não sei quem recebeu mas e o que que a eugenia teve a ver com o pós-abolição não pode pós-abolição ser um assunto de historiadores e eugenia ser um assunto de historiadores da ciência ou seja tem que fazer uma coisa dialogar com a outra agora você foi na veia porque o problema não é só do lado dos historiadores da ciência muitos dos historiadores também incidem no mesmo problema fazem uma grande narrativa da história é como se ciência e tecnologia não tivessem sido fatores cruciais no desenvolvimento da ciência no Brasil e aí você citou a gente não conhece direito quem foi o almirante Alvaro Alberto quem foi o brigadeiro Montenegro um livro que eu gosto muito esse livro de síntese da Lilian Schwartz um retrato do Brasil recentemente a gente utilizou no curso eu fiquei absolutamente chocado porque ela vai para o século XX e não tem uma linha sobre a criação da USP quer dizer como é que você pode compreender o Brasil no final do século XX sem a criação da USP está lá pode folhear lá fala de universidade quando o Getúlio no Estado Novo fechou a universidade do Distrito Federal é o único momento que fala da universidade então não tenho dúvida que esse é um grande desafio esse desafio e por isso eu fiquei agora eu tenho que revelar eu fiquei eu sabia que vocês aqui contratam e tem o projeto pedagógico que tem espaço para ter historiador da ciência e tecnologia o Climério fez um desses concursos eu fiquei felicíssimo eu tenho que lhe revelar que você está aqui para ensinar história e filosofia da ciência se eu bem entendi palmas para o FOB que é isso aí e em particular o que é que eu quero chamar a atenção quem tem que ensinar história e filosofia da ciência não é só a gente com o perfil do Climério que veio da física e tenta virar historiador tem que ser você gente como você que vem da história que o negócio é negócio de religião de jesuítas e tal mas vai enfiar a ciência pelo meio então acho que esse é o grande desafio em termos educacionais agora de novo você Elias você falou de uma coisa que eu queria reforçar e é uma conclusão que eu diria assim que eu mesmo cheguei mais recentemente quando começou a crise impeachment da Dilma muitos dos meus colegas mais jovens veio uma onda de desânimo grande e o que eu dizia para eles era exatamente isso vai passar a gente vai atravessar o deserto eu dizia para ele olha eu atravessei a era FHC porque não vai atravessar não esperava que fosse tão complicado achava que ia ser mais curto mas a conclusão que eu tiro que é um pouco semelhante a sua é o seguinte ser cientista no Brasil jovens cientistas não tem jeito você tem que fazer ciência e política ao mesmo tempo se você estiver nos Estados Unidos ou na Inglaterra pode ser que seja uma opção você nunca se meter na política cientista no Brasil não tem jeito você tem que se filiar na SBPC tem que se filiar na sociedade profissional tem que fazer atividade política tem que fazer coisas como essa que nós estamos fazendo aqui pela razão que você mostrou ou seja nem a democracia nem o desenvolvimento científico estão consolidados no Brasil então os cientistas tem que ter e tem tido você vê que o papel que a Academia Brasileira de Ciência eu citei o David Dovitt agora é Helena Nader Helena Nader eu conheci o tempo que eu trabalhei no Ministério é um monstro Helena Nader em termos de ativismo eu cansava de ver ela chegava de manhã em Brasília pegava ou ia para o Congresso Nacional para fazer panfletagem e tal então assim a Academia tem jogado esse papel esse papel tem que ser reforçado porque na formação dos novos cientistas nós não podemos induzir a ideia de que se não faça seja talentoso e faça sua carreira independente do meio não existe isso você faz ciência dentro de certas instituições e no Brasil é isso há um episódio interessante na história da ciência que está sendo estudado por um colega meu que é o Antônio Augusto Passos Videira ele está estudando uma certa troca de ideias entre o Guido Beck aqui o pessoal da física conhece melhor e o Leite Lopes e o Guido Beck que era um austríaco que se radicou no Brasil fugindo do nazismo para a Argentina e depois para o Brasil ele insistia no negócio de que era preciso não se envolver os cientistas não se envolver muito na política e o Leite era o contrário eu quero ver esse trabalho do Guto porque veja há um certo tipo de envolvimento na política que eu acho que o cientista deve evitar qual é? a política pequena a política de transformar o seu departamento o seguinte é uma briga de um partido contra o outro quem está comigo está comigo essa daí eu acho que a gente deve evitar sempre esse tipo de envolvimento e eu digo que eu aprendi isso muito na minha experiência na USP convivendo com a Melian Burg e do que ela me contava do que era o Mário Schemberg ela dizia olha o Mário Schemberg que era notoriamente um comunista ele não chegava em sala de aula para dizer vote em fulano ou vote em ciclano porque o espaço da sala de aula era sagrado para ele agora veja essa é a pequena política mas a grande política não tem como se você olha para a história e Leite Lopes é que estava certo e não Guido Beck não tem jeito você tem que defender a ciência como Leite Lopes estava certo porque o livro que ele escreve que é um livro que foi famoso na época é o Ciência e Desenvolvimento quer dizer ciência no Brasil é para desenvolver o país não é para outra coisa então é inevitável esse tipo de participação política e por isso eu acho que a gente tem a responsabilidade de dizer digamos assim para os jovens cientistas e de que tem que se dedicar aliás recentemente o Sérgio Rezende disse alguma coisa desse tipo para atravessar o deserto tem que ter militância e tem que estudar essa solução binária sobre os físicos eu acho que eu já falei não é só dos físicos eu só diria retribuindo a sua amabilidade de que nessa crise recente que nós estamos desde o impeachment eu acho que um dos efeitos positivos é que a gente aprendeu ou está aprendendo a dar mais valor à institucionalidade democrática e isso eu sei que é um assunto antes de tudo dos advogados mas a gente está aprendendo a duras penas olha a importância que teve no debate político eleitoral agora a ameaça de aumentar o número de ministros do STF até um ex-ministro do STF que tinha declarado voto no Bolsonaro acho que ele ainda vai votar no Bolsonaro mas ele imediatamente protestou isso e lembrou corretamente de que só a ditadura é que alterou o número de ministros do STF para manter para passar a ter o controle do STF então eu acho que compreender eu digo isso até como a minha culpa eu acompanhei ativista político a elaboração da constituição de 88 eu não eu subestimei a importância que tinha cada decisão que foi tomada de como é que aquela frase entrava ou não entrava na constituição então estado democrático é estado que é estado de direito democrático bom acho que é isso professor Olival eu queria agradecer em nome da UFOB estudantes professores a brilhante fala esse momento de diálogo a estudante Ariane que faz parte do projeto Conheção UFOB já há um bom tempo vai levar aí uma lembrancinha para em agradecimento alguém tira uma foto para mim por favor tira uma foto com ele viu Ariane e além disso gente eu vou agradecer as empresas parceiras que colaboraram com o nosso oi é a empresa a IBA a Cargill a M8 Construtora o Seibin a Rob Belly e o Hotel Morubixaba que foram parceiros aí no nosso evento e eu convido a todos e todas para um lanche que vai ter aqui em cima pessoal vocês sabem dos patrocinadores não é muita coisa mas a gente fez com muito carinho e eu espero que vocês gostem e continuem seguindo aí o nosso evento eu acho que começou com tudo de bom e eu acho que vai terminar aí tudo de bom muito obrigada a todos obrigada professor obrigado Obrigada.